Boa noite. Como se não bastassem as dificuldades causadas pela dengue, o Brasil enfrenta agora a febre amarela. A maior preocupação do governo quanto ao surto dessa doença é vacinar a população das áreas afetadas para bloquear o avanço. Aliás, o governo garante que as vacinas estão sendo entregues nas áreas de controle e de bloqueio e espera que a população procure o mais rápido possível a vacinação. A situação é considerada gravíssima. O Brasil vive hoje o maior surto de febre amarela dos últimos 14 anos. Até ontem, foram confirmados 70 casos da doença com 40 mortes, todas igualmente confirmadas. Há ainda no país outros 364 casos de investigação, incluindo 49 óbitos. A concentração é maior em Minas Gerais, porém, há registros no Espírito Santo, na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. É preciso manter a vigilância quanto à possibilidade de casos urbanos da doença. Porém, especialistas afirmam ser improvável que o Brasil tenha esse tipo de transmissão da febre amarela. Explicam que a doença pode ser transmitida por mosquitos silvestres em zonas rurais ou urbanas pelo Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Porém, desde 1942, esse tipo de contágio não é registrado no Brasil. A vacina está disponível em todos os estados brasileiros, gratuitamente nos postos de saúde. As crianças devem receber uma dose aos nove meses e um reforço aos quatro anos. O governo garante que tem estoque de vacina insuficiente para conter a doença. Quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.